Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão extraordinária do ano de 2022. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Alexandre Pereira para a leitura de um trecho da Bíblia. Jeremias 29.11. Porque sou eu que eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Passamos para a pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 1 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei e as emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Consulta os nobres para e se dispensa a leitura do mesmo. Sim, sim, sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda número 1, aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Emenda número 2, também aprovada em segundo turno por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 1 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto de lei número 1, aprovada em segundo turno por unanimidade. O projeto com as emendas serão encaminhadas à comissão de justiça e redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 2 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulta os nobres para e se dispensa a leitura do mesmo. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Projeto aprovado em segundo turno. Coloco por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, declaro encerrada a presente sessão.